Música Falar de um tema emocionante, que é o atendimento, a Vivi falou de... Tá muito alto aí? Tá bom aqui. De falar com gente, e só resgatar um pouco antes de a gente entrar na estratégia, que a gente veio num e-commerce... Não sei quem tava aqui, que o Ricardo, da Ricardo Eletro, tava palestrando. Alguém tava nesse evento? E aí ele tava dando uma palestra, dono de um grupo milionário, e aí ele falava, a gente tem que gostar de gente. Aí ele até desceu do palco, falou, não gosto de palco. E aí eu tava assistindo, eu fiquei até surpreso com a atitude dele. Ele falou que sai pra panfletar na loja e tal. E aí uma frase que ele falou, que gravou, é que no e-commerce tem um glamour. Então a gente tá às vezes... Ah, sou empreendedor no e-commerce, tem uma loja virtual. E a gente acaba entrando numa fase de glamour e deixando de se relacionar com gente. E aí foi até coincidente a abertura. Mas eu lembro que ele desceu, ele falou, sabe como vocês têm que atender? Vocês têm que vender. Aí ele desceu, pegou o sapato do... Ele falou, dá licença aqui, moço. Pegou, abaixou aqui. Pegou o pé de uma pessoa que tava na plateia. É igual o vendedor de sapato, tem que abaixar aqui, ver que calçado que ela quer. Colocou a mão, ela tava de meia, ela ficou até sem graça. E todo mundo ficou surpreso. Mas é isso, assim. Ele deu uma lição. Ele falou, antes de eu falar de qualquer tema, nas lojas dele, ele fala sobre, gente, como os vendedores devem fazer. Aí ele saía pra panfletar de domingo. A mulher dele falou, você fatura não sei quantos milhões, você vai de domingo trabalhar. E quando ele saía pra panfletar, todos os funcionários estavam... Ele não falava nada. Aí, de repente, ele via todos os funcionários indo lá na rua panfletar, na loja e tal. Então, essa é a importância do relacionamento humano, né? Antes de tecnologia, antes de estratégia. E não tem como falar sobre atendimento sem falar de relacionamento humano. Então, nós vamos começar aqui a falar um pouco sobre o que a gente faz no e-commerce, o que a gente atende. Depois eu falo da NeoAssist, mas a gente tem 15 anos de experiência em atendimento. E é específico nesse mundo de atendimento ao cliente, tá? Então, assim, a gente falou essa abertura aí sobre o glamour do e-commerce. E aí, voltando à realidade. É um negócio como qualquer outro, onde a gente tem que atender, vender. Então, o porquê é inovar no atendimento. Eu tenho bastante dado de consumidores, tudo do consumidor, isso aí é legal. Mas eu acho que as histórias enriquecem mais. Hoje a gente estava fazendo uma reunião que eu faço de vendas lá com a equipe. E a gente tem treinamento, tem uma técnica, mas às vezes parece que não entra. Daí eu fiquei falando, falando, falando. E a gente tentando fazer exercício, até de abordagem mesmo, que é legal a gente ter na área de atendimento. Mas quando você conta a história, aquilo entra mais fácil na nossa mente. Então, eu queria compartilhar um pouco do porquê de inovar no atendimento. Hoje, esse é o nosso campo, né? E-commerce. A gente tem como produto, tem investimento em marketing, tem concorrência. E a experiência do consumidor é o novo principal campo competitivo dos negócios. Aí eu queria contar essa história, que eu acho que vai ficando mais claro do que os dados que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas tem uma pergunta que a gente faz. A Nelassit é uma plataforma de atendimento e a gente vive esse mundo. Então, toda vez que a gente vai contratar alguém, a gente pergunta, qual a importância do atendimento? Aí o cara, ah, muito importante. E aí uma pergunta que a gente faz, que eu queria que vocês levantassem a mão e pudessem olhar do lado para a gente fazer uma amostra aqui. Que é assim, o quão é importante? Então, é um exemplo. Se a caneta, essa caneta custa um real numa loja, e aí nessa loja, atendimento péssimo. Você chega lá, entra, tiozinho lá, encostado, não está nem aí, tem os produtos na prateleira, você pergunta, ele só responde, um real. Tipo, não está nem aí para você. E se custar um e dez, dez por cento a mais, numa loja que a pessoa vende, atenta, sorrindo, para que você vai usar, quer que eu embrulhe para você, enfim, entende sua necessidade, faz um atendimento legal. Quem pagaria um e dez, ao invés de um real, por causa de um atendimento bom? Olha ao redor quem paga dez por cento a mais para ter atendimento. E aí, eu não vou fazer esse exercício repetitivamente, mas só para a gente falar. Responde de sinceridade ao seu hábito de consumo. Atendimento ruim, um real. E vai numa outra loja, atendimento excelente, e fosse um e cinquenta. Cinquenta por cento a mais no produto. É bastante. Quem pagaria a mais para ter um atendimento bom? É isso. É igual operadores de celular. Está muito ruim. Às vezes você fala, meu, dou minha vida, mas troca esse negócio aqui. Então, não existe certo ou errado. Vocês viram que levanta a mão, agora cinquenta por cento já fica menos, mas mesmo assim é bastante gente. Então, assim, até quanto vale mais você atender, quanto dá para valorizar se você tem realmente um atendimento eficaz. E nos nossos estudos internos, igual a gente fez aqui, realmente, quando passa cinquenta por cento é uma... Aí começa a baixar, a pessoa talvez um troque, depende do produto ou serviço. Mas você vê que, assim, no mínimo vinte por cento, todo mundo que vai ser entrevistado lá na Neocity é um hábito comum. O cara paga. Eu também pago. Acho que todo mundo. Então, é a importância do atendimento. Só que eu vou trazer alguns dados legais de mercado, mas se a gente não tiver a conscientização dessa humanidade, dessa relação, embora estejamos no e-commerce, a gente perde. A gente vai começar a baixar preço, porque ninguém vai entendendo o valor que aquilo está acontecendo. Então, acho que as histórias são mais legais, mas tem alguns dados aí. Essa já é uma previsão e que agora vai acontecendo e cinquenta por cento dos investimentos serão em experiência do consumidor. Então, a gente teve a fase do marketing, a fase de investimento em Google. Tudo continua, né? Mas é a mentalidade para onde está indo. E as empresas começaram a fazer o UX, né? Que é a experiência do... Como que é a navegação, a experiência, enquanto ele está na minha loja online. E aí eu vou trazer hoje dados do atendimento. Como que é a experiência? Porque às vezes o site está lindo, mas no atendimento ainda ninguém parou para pensar como está acontecendo. 92% das empresas que veem atendimento como diferencial oferecem omni-channel. Omni-channel é uma nomenclatura aí também que está na tendência, vamos chamar assim. Mas aí tem aquela integração entre loja física e loja online. Mas aqui no atendimento, o omni-channel é porque, assim, quais canais de atendimento a empresa oferece? A gente vai falar um pouco sobre a navegação do consumidor. Mas tem o chat, e-mail, fale conosco, telefone, no Facebook atende ou não, no Reclame Aqui atende ou não. Então, as empresas foram se tornando multicanais. Às vezes é só telefone e e-mail. Já é multicanal. E aí começou a atender em vários canais. Mas como a gente faz essa experiência ser única, uma tela única, um histórico único do cliente, para quando ele ligar, ou quando ele entrar no Facebook, ou quando ele, enfim, mandar e-mail, entrar no chat, não importa por onde ele entrar, ele sempre se sentir que aquele chamado já existe lá dentro da empresa. Então essa é a tendência do omni-channel, que as empresas estão navegando agora, para quando ele ligar, se eu ligar na minha academia, por exemplo. Oi, Felipe, tudo bem? Eu sei que você tem um plano que vem ser até X, que inclui isso. O atendente já sabe quem eu sou, já sabe o que eu consumo e o que eu já liguei para tratar, enfim. Ele tem o meu histórico lá. Esse é um dado do consumidor navegando, né? 89% dizem trocar de marca até duas vezes ao ano, que é onde nascem as oportunidades também. Por um lado, ainda mais no e-commerce, tem muita pesquisa, então é difícil fidelizar. Mas, por outro lado, ele é um cara flutuante. Então ele já saiu de outra marca e pode estar caindo na sua. E aquela é a hora da abordagem. A gente vai falar um pouco no final de relacionamento, assim, da jornada. Até como se fosse um relacionamento do cliente com a empresa, como se fosse um namoro mesmo, um flerte, né? Vocês já devem ter visto muito, ou alguma estatística parecida, 78% abandonam a compra por um mau atendimento. Esse não tem nem estatística. Você entra na loja e você já sabe, se eu for mal atendido, é muito raro você ficar lá e querer finalizar a compra, né? Então, eu trouxe um vídeo que é legal, ilustrativo. A gente só vai fazer um teste lá se estava rodando. E aí, o que é? Bem, muito tempo no see, olhando bom. Sim, vamos só para isso simples. Eu quero uma divórcia. O que agora? Eu acho que você me fez bem. Cámon, isso é eu. O que é? Nós não estamos falando mais. Eu só pude a mil na TV comercial para falar com você. Exatamente. Você faz todo o talking. Você não faz a chance... Você fala sobre a website, não você? Claro, se eu quiser dizer, eu vou fazer esse produto. Sim. Não é exatamente um diálogo. O que sobre a campanha de print? Você não pode me dizer que você perdeu a billboard em Times Square. Isso foi uma 200-fot-tall declaração de amor. Você está dizendo que você ama, mas você não está dizendo como você ama. Não é verdade. Não sei. Não. A agência disse que eu era realmente bem engraçado. Realmente bem engraçado. Eles disseram que você gostaria de tudo que eu fiz. Você está dizendo que você gostaria de tudo que eu fiz. Você não está fazendo um rádio comercial. Olha, se você é engraçado ou não, é só que eu tenho mudado. E você não tem. Eu acho que nós não ficamos em todos os lugares. Você não está nem ouvindo, não? Coupons. Você quer coupons, não você? Olha, eu tenho duas palavras para você. Loalty, reduction. Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? I'm out of here. Oh, come on. Don't be like that. Look, I'll tell you what. Come back here tomorrow, I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. I'm gonna be like the old days. That's a wonderful video. To be like this, Well, cool video, right? I can't tell you, a story is more great than a game. But what is happening here, this change? Antigamente, as empresas determinavam o marketing dela e como funcionaria todo o fluxo de compra, enfim, a jornada. Você entra na loja, ou entra no McDonald's, ou entra sei lá onde, e o processo já está todo determinado de como vai ser a jornada. Hoje, o consumidor tem esse poder, né? Ele determina o que ele vai comprar, a hora, a informação. Enfim, então, esse vídeo fala um pouco sobre o que a gente gostaria de comentar aqui. Já ouviram sobre o consumidor 3.0? Quem já ouviu? Só para... Porque aí foi indo, né? Eu trouxe um outro videozinho legal para mostrar essa evolução e o principal, que é onde a gente vai finalizar como a gente pode se relacionar com ele e aproveitar oportunidades de venda lá, tá? Alguns atributos aí do consumidor 3.0, né? Então, altamente formado, socialmente conectado, sensível a preços, confia nos usuários, que é o feedback de, enfim, de amigos ou de usuários no site. Gosta de fazer autopromoção também, até das coisas que compra, que é postar selfie e tudo mais, né? Gratificação instantânea, que é um hábito que ele gosta, enfim. E a segurança na compra. São sete características aí desse consumidor 3.0. E aí ele se mistura. Não necessariamente é só uma nova geração, né? Independente de idade, o que aconteceu é que com a informação foi se moldando um hábito ali, a gente hoje tem essa classificação aí do consumidor 3.0. Esse é um outro videozinho. Aí ele vai explicar essa jornada, como chegamos até aqui, tá? Esse aqui é o novo consumidor. Chamam de consumidor 3.0. Eu vou te contar um segredo. Você precisa conhecer esse cara. Com a digitalização do mundo e a junção do on e do offline, o consumidor ganhou um poder nunca antes experimentado. Agora é ele quem manda nas relações com as empresas. Munido de informações e altamente conectado, esse cara pode acabar com a reputação da sua empresa ou da sua marca com alguns toques no celular. Mas não foi sempre assim. Na verdade, mesmo depois da internet, esse consumidor ficou do lado submisso das relações por muito tempo. Quer saber como esse jogo virou? Continue vendo esse vídeo e eu vou te mostrar como ele evoluiu de 1.0 para 3.0. Vem comigo. A Web 1.0 trouxe algo muito novo para todos os consumidores. A possibilidade de armazenar dados e promoções de empresas como se fosse uma lista telefônica. Era um mar de informações espalhadas sem nenhuma interação. O que o consumidor podia fazer? Pude encontrar o telefone e o endereço das empresas indo até elas pelos canais tradicionais. Ou seja, as empresas ainda escolhiam por onde se comunicar e apresentar seus produtos e serviços. O consumidor ainda estava submisso a isso. Era um consumidor 1.0. Até que... os próprios usuários passaram a compartilhar suas informações na internet, criando uma enorme rede conectada. Tudo isso começou com os blogs e foi evoluindo para as mídias sociais que a gente conhece hoje. A Web 2.0 muniu o consumidor de mais informações compartilhadas pelos próprios usuários da rede. Essa facilidade para se encontrar e compartilhar informações evoluiu o consumidor 1.0 para 2.0, dando-lhe mais poder de decisão e escolha. A Amazon e o eBay surgiram nesse contexto, quebrando as barreiras entre o on e o offline, entregando uma gama maior de opções para o consumidor final. Finalmente, chegamos ao cara que tem o poder de inverter o jogo. A sociabilidade da internet evoluiu num ritmo exponencial, que a maioria das pessoas percebeu como uma escalada, do Orkut ao Snapchat. Mas foi muito, muito mais que isso. A tecnologia permitiu aos usuários começarem a dar notas e opiniões sobre os produtos e serviços em várias plataformas, desde redes sociais, passando por lojas online e até sites especializados em avaliação de usuários. Foi aqui que o consumidor inverteu o jogo. Essas possibilidades infinitas do usuário se expressar na internet colocou as empresas em xeque. Não era mais possível controlar a reputação, já que os usuários podiam contar com todos os demais quando estivessem insatisfeitos com um produto ou um serviço. Com as empresas e marcas expostas desse jeito, o que poderiam fazer? Bloquear comentários? Não se submeter à avaliação? Sumir da internet? Não. O que as empresas perceberam é que a solução era fazer parte da conversa. Abrir mão do controle de suas relações, entregando tudo aos consumidores. Colocando os consumidores no centro de todas as suas atividades. E o que nós podemos aprender com isso? Nós já sabemos que muitos negócios estão quebrando por uma infinidade de motivos, mas o principal deles é não colocar o consumidor no centro de todas as operações. A evolução do consumidor de acordo com as ferramentas tecnológicas disponíveis aconteceu muito rápido e tende a dar cada vez mais poder a ele. Você está disposto a lutar contra isso ou a jogar no time do consumidor? Eu realmente te aconselho a segunda opção. E aí, gostou? Deixe nos comentários a sua opinião. É muito importante para a gente, para a gente entender melhor esse contexto de como atender o novo consumidor. Você pode confirmar todas essas informações em um material completo que preparamos. O perfil do consumidor 3.0. Clique no link que vai aparecer na tela e faça o download gratuitamente. Até a próxima! E lembre-se, não é atendimento, é relacionamento. Aí ficou mais claro a história, né? Não estava no roteiro aqui, mas é que inevitavelmente também nessas semanas não dá para a gente deixar de falar da política do nosso país. E me veio aí uma relação da... O que acontece no consumidor 3.0? 2.0 ele tinha informação. E agora ele se sente com poder. Ele que vai determinar se ele vai fazer um review negativo, se ele vai postar no Reclame Aqui, vai detonar e vai fazer um caos, ou não, se ele vai elogiar. Então, o poder está na mão dele. E mais ou menos comparando o que me veio aqui, assim... Até o brasileiro, a gente acabou se engajando, eu mesmo também. E acho que muito na política, porque a gente começou a ter poder, informação, que antes só tinha o Jornal Nacional, né? Tipo, 8h30, eu vou saber o que está acontecendo no mundo. E hoje, com o poder da internet, de informação, ela começa a surgir. Depois eu sei que eu tenho o poder de postar, de influenciar, impactar. Então, todo mundo começa a dar suas opiniões e ele começa a ter poder. Tanto o poder que hoje o governo, na minha singela opinião, mas ele teme o povo. Com o poder que a gente tem de fazer transformação. Então, no cenário de empresa, é isso, assim, o consumidor, ele tem poder hoje. Ele não é só um cara que leu, só um cara que saiu. Ele é um cara que vai exercer influência. E aí, o que a gente quer trazer hoje, alguns dados e alguma perspectiva da gente gerar essa influência que seja positiva, né? Que é... Não sei se vocês já viram falar NPS, todo mundo já viu falar, não? Que é o score, né? A gente faz uma enquete com os clientes. Está gostando do serviço ou não, de 0 a 10, avalia. Mas aí tem uma faixa que a gente entende que é o promotor da marca. Tem uma faixa que é neutra, que é o cliente que não vai nem falar bem nem mal. E uma faixa de avaliação baixa que é o detrator. Então, o que a gente tem que transformar? Os clientes que já são clientes, não só em clientes, mas em promotores da marca. Impactando o meio dele, enfim. Então, esse é o consumidor 3.0, é o poder que ele tem nas mãos. E a pergunta do vídeo até era, você vai ficar neutro? Você vai ir contra? Ah, não gosto muito que o consumidor é assim, acho que ele não tem que falar da minha marca. Que aí, jogar contra? Ou se engajar nesse mar e jogar junto, e vamos participar das conversas, e vamos construir junto? Então, essa é a pergunta reflexiva aí. E aí, alguns dados de como ele percebe o atendimento. Então, tem bastante fonte aqui, mas tem clientes que sentem que não receberam nada em troca. Isso é tudo experiência de consumidor, né? Então, está cada vez aumentando a sensação do consumidor que ele não recebe, ele tenta se relacionar, mas ele não recebe a troca que ele precisa numa central de atendimento, de relacionamento. Tem aqui, 66% dos clientes com problema já sentiram raiva. Tem um dos estudos que a gente levantou lá no nosso blog, depois eu passo, mas é o índice de irritabilidade do consumidor. E é engraçado, ele... Eu não trouxe aqui, mas tem uma outra que é um estudo americano. Esse é engraçado. Que é quem... Não lembro a porcentagem exata, mas assim, X% das pessoas, é lá de fora, preferem limpar uma privada do que falar num call center. E é um número, assim, não é exorbitante, mas é alto. Eu vou chutar aqui, que é uns 30 e tantos por cento. Mas pensando até, quando a gente riu lá na Neascite, compartilhou, achei engraçado. Mas depois eu fiquei pensando, lá em casa, por exemplo, tem um problema com alguma operação qualquer. Tipo, geralmente eu falo para minha esposa, meu, liga lá, resolve isso aí, eu já tenho que sair, eu tenho que trabalhar e tal. Tipo, o máximo possível que eu puder é passar essa demanda para ela fazer, e ela faz a mesma coisa comigo, né? Então eu fico, vai e vende, quem vai falar com a central de relacionamento. E aí a ideia do índice de raiva é porque a gente não quer passar frustração, tempo, sei lá. Enfim. E aí um estudo que começou em 76, é o mesmo, só mudou o nome do instituto, mas ele vai aumentando aqui, então os problemas aumentaram, né? Chega aqui em 2015, a cada dois anos, tem esse estudo, vai ter um de 2017, mas 54% são consumidores entrevistados, dizem que os problemas com a central de relacionamento tem aumentado. E a satisfação caindo. Então tem alguns dados aqui, completamente insatisfeito, ou recebeu mais do que esperava, ele tem baixado aqui, ó. E só uma pausa, engraçado, porque assim, eu sou vendas, então vira e mexe, estou indo lá vender o meu softwarezinho, pega a malinha e vai. E aí quando você chega num empresário para falar assim, sei lá, conta um pouco sua história e tal, para entender o business e tal, sei lá, 100% fala assim, ah, o meu diferencial é o cliente. sei lá, eu amo o meu cliente, tem todas as frases. Mas o que você faz efetivamente por ele? E aí fica aquele... Tipo, poucas ações são... Então assim, a mentalidade, ela está mudando a cultura, é uma coisa que vai enraizando, mas assim, chegou a hora no consumidor 3.0 da gente botar a mão, fazer algumas coisas práticas para que realmente exista diferencial ou exista soluções. porque às vezes a nossa percepção, a percepção do empresário é que realmente a empresa dele o trata o cliente como o único. E aí se você falar, posso ligar agora na sua central? Não sabe se vai atender, se não vai. Olha esse dado, esse aqui é um... A gente usou como pilar por muito tempo. 89% dos gerentes de call center tinham como meta encantar os seus consumidores. Qual a sua meta? Encantar. Por outro lado, 84% dos consumidores nunca foram encantados pelo SAC. É contraditório, né? A meta do cara é 100%, você conversar com o gerente de atendimento, é essa. E aí você faz uma pesquisa com os clientes, algo não está batendo. Mas hoje a gente vai mudar essa história aí. Além de ser o áudio, a gente tem umas frases padrão, que é o que irrita o consumidor na hora que ele liga numa central. Vou passar as seis aqui já. Sua ligação é muito importante para nós. Por favor, continue na linha. O cara começa a ficar doido, né? Por favor, me dê a sua melhor nota afinal desse entendimento. Porque o cara quer saber se resolveu ou se não resolveu a situação dele. Pode estar me passando seu CPF novamente. Isso dá raiva, velho. Eu já digitei na Ura. Erro do sistema. E você querendo a sua solução. E se ele gostaria de responder uma pesquisa. Isso aí foi uma enquete mesmo feita das principais frases que irritam. Então, caso alguém esteja usando como processo dentro da sua operação, pode ter uma outra abordagem, um outro speech, mais talvez humanizado, mas já saibam que esses trazem irritação. E, por fim, um terceiro vídeo. Esse é muito bom. Que são barreiras de atendimento. Então, a gente sabe como consumidor e quais são as barreiras que a gente liga. Mas vamos ver se para isso não acontecer nas nossas operações. Eu também queria protestar. Já que todo mundo está protestando, eu queria protestar quanto atendimento ao consumidor. Quanto serviço de atendimento ao consumidor. Porque essa gente acaba com a nossa vida. O Zuenir escreveu 68 que fizemos de nós. Tinha que escrever 2008. O que estão fazendo com a gente? Porque essa gente está enlouquecendo. Eu liguei outro dia. A máquina atende. Eu liguei outro dia para uma dessas centrais. Ela tocou quatro vezes e atendeu a máquina. Por que a máquina não me atendeu de primeira? O que estava fazendo a máquina que não podia me atender? Estava no banho a máquina. Você é louca com shampoo no cabelo para me atender? Aí a máquina atende e fala Bem-vinda à central de relacionamento. Para agilizar o atendimento, digite o número do seu código de assinante composto por 12 dígitos. Saberam que eu tinha código de assinante. Tem mais disso do que o meu RG, esse troço. Eu vou tatuar em mim o código de assinante para ter a mão isso. Aí você sai em casa Peraí, código de assinante? Onde é que tem isso? Maristela, me ajuda. Aí você abre a gaveta Deve ter na fatura. Aí você pega a fatura, você acha o seu código de assinante. Você digita o seu código de assinante. Aí quando uma pessoa te atende a primeira coisa que ela te pede é Senhor, qual é o seu código de assinante? Senhor! Eu já digitei. Tem alguém aí sabendo, pô. Pergunta para a máquina que ela estava no banho e ela está ciente do que está acontecendo. Aí quando você não acha o seu código de assinante, você não digita o código de assinante, a pessoa, qual é o seu código de assinante? Você fala, peraí, eu não sei o meu código de assinante. Senhor, é fácil, é um número que está localizado embaixo do moldem. Aí você tem que, peraí, o moldem, aí tem aquele coisa de fio, aquele número, código de barra, você não acha nada. Aí você fala, eu não sei. Eu não achei, eu não tenho, eu não sei qual é o meu código de assinante. Qual é o seu nome, senhor? Fábio Porchat. Ah, localizei aqui. Ô! Localizava pelo nome! Você vai vir aqui em casa agora arrumar o moldem, e a minha gaveta que está desconectada aqui tudo, filha da mãe. Porque eles vão fazendo isso para enlouquecer, essa coisa de tecle 1, tecle 7, tecle 9, tecle 8. Isso é um labirinto que eles vão levando a gente até a linha cair. Eles querem ver se você quer mesmo falar com eles. E quando a linha cai, é um ódio que você tem para você para sempre. Você não tem mais em quem descontar esse ódio. Você está falando com a pessoa uma hora, a linha é assim, claro que eu falo, não! Aí você liga de novo e fala, oi, eu estava falando com o Eduardo. Senhor, tem mais de um milhão de Eduardo. Eduardo, o filho é meu. Vai pelo sobrenome, você vai achar. E aí você fica essa coisa de, a sua ligação é muito importante para nós e essa ligação está sendo gravada. Essa ligação está sendo gravada para a sua segurança. Para a minha segurança, não querida, para a sua segurança. Porque em um minuto eu vou partir para cima de você pelo telefone e você vai precisar de um álibi. Porque se eles gravam todas as ligações, se todas essas ligações são gravadas, eu já tenho o Senhor dos Anéis da trilogia gravado com eles. Vão lançar um DVD meu no final do ano com os melhores momentos. Porque sempre que você liga para um lugar desse, a pessoa que te atende nunca pode resolver o seu problema. O primeiro setor nunca pode, acho que tem um setor para dizer que não é naquele setor, para dizer que é em outro setor. Ele já tem isso preparado para eles. Mas eles esperam você contar a sua vida inteira. Quando você conta a tudo, eles, Senhor... E te transferem. E eles não são treinados para pensar, né? Porque qualquer coisa que você faz, eles não... Outro dia a mulher falou, de onde o senhor fala? Eu falei, Copacabana. Ela, qual cidade? Eu falei, Xangai. Fui à China, pensei, vou ligar, né? Vamos resolver, vou aproveitar o fuso. E eu tenho ódio. E aí quando você pensa, quer saber, isso é um absurdo. Eles não podem fazer isso comigo. Eu sou o cliente, eu que estou pagando. Quer saber? Eu vou cancelar. É impossível. Não dá para cancelar nada pelo telefone. Você fala cancelar tudo, tudo. Não! Então por esse desespero, por esse ódio, eu descobri um jeito da gente se vingar. Aí está bom, aí está bom. Não vamos falar de vingança hoje, não. Depois vocês olham lá no YouTube. É bom esse vídeo, né? Depois vocês baixam lá. É de 2008, é antigo. Mas vocês veem como já estava o caos. Enfim, falando sobre as barreiras aí, capitulando um pouco o que o Fábio Porchat fez em comédia, mas assim, a primeira barreira é entrar em contato várias vezes. Então tem um indicador que é o First Call Resolution. Aí como não sei se todo mundo é call center, mas só trazendo então a nomenclatura, o conceito é atender de primeira. Resolver de primeira. Não só atender, né? Então é uma métrica que é bom de vocês avaliarem se quando o cliente entra para falar com vocês, qual que é a taxa de recontato que existe de um cliente na sua operação. Primeiro que gera um custo muito maior, né? Se ele liga três, quatro, cinco vezes, manda e-mail, você tem mais três atendentes para tratar o mesmo cara. Então, assim, se dá para resolver de primeira, o que pode ser feito. Mas a primeira barreira é quando o consumidor tenta falar várias vezes. 60% e 200% dizem entrar em contato diversas vezes para resolver o mesmo problema. É comum, né? Segunda barreira é essa troca de departamentos. que aí ou o atendente não tem autonomia ou, enfim, 57% se dizem insatisfeitos com as transferências constantes. Que é, normalmente, a falta de autonomia do primeiro departamento. Então, assim, se ele entrou para a venda, já cai para alguém que vai vender. Se entrar para a saque, para alguém que vai tratar processos. E esse alguém que vai tratar processos provavelmente com uma autonomia, talvez não tudo, mas, assim, de resolver pelo menos 80% de primeira. Três. Repetir a mesma história. Esse é o que irrita. O cara é acabei de falar. Então, parece que a marca ou está desorganizada ou X ou é desrespeito mesmo. Meu, acabei de te falar. Não é possível que você não está me entendendo. Porque, para a gente, como consumidor, a gente está falando com a marca X, né? Então, as pessoas que estão lá dentro pedindo para repetir, parece que você fica falando com a marca dez vezes a mesma e aí vai tratando como uma barreira grande aí de relacionamento. Mais da metade precisa explicar mais de uma vez o problema até realmente resolver. E aí o labirinto dos canais, né? Se eu ligo... Mandei um e-mail ontem. Aí você liga, aí o atendente fala, senhor, eu não tenho o seu histórico, pode ir. E aí o cara começa, não, mas eu mandei um e-mail, peraí, eu vou pegar lá no e-mail o código do não sei o quê. E aí começa a entrar no chat, é um labirinto. Se ele entrou no Facebook, aí o cara do Facebook fala, não, mas vai lá para o meu canal do telefone. E aí ele começa a entrar em looping sem ninguém ter o histórico desse cliente. 57% diz não gostar de trocar de canal por imposição da empresa. É um dado da Salesforce. Ou seja, se ele entrou por algum canal, provavelmente ele prefere aquele canal para manter a relação, né? E 5%, não encontrar as informações corretas. Seja no site, às vezes a faca está de um jeito, o site lá na home está de outro, no produto de outro, e aí a gente meio que se sente enganado, já até pela cultura também, mas enfim, é uma barreira aí. 40% não consegue encontrar as respostas corretas para as suas dúvidas. E aí gerando insegurança, obviamente, é onde o cara começa a sair, desconfiar e rodar. Aí ele vai para a internet ou outros lugares e sai navegando com uma experiência ruim de atendimento. E o sexto é o muito esforço para resolver um problema. Às vezes é... Depende dele buscar soluções mais do que dentro da empresa. 46% se diz que faz um esforço alto ou moderado para terem os seus problemas resolvidos. Ou seja, não está dentro do processo a solução. Na verdade, chegou um problema como se fosse uma surpresa. E aí vai depender da criatividade ou do grito de cada um, de como ele se impõe, do cargo, eu sou o doutor fulano, conheço o ciclano. E aí vai depender do esforço do consumidor. Um pouco sobre a tecnologia e pessoas no atendimento. Aí a gente tem algumas experiências e aí que a ideia é compartilhar um pouco do consumidor 3.0, os desafios, essas barreiras que a gente ainda encontra em operação. E aí falar um pouco aqui finalmente de algumas soluções, insights, claro, para vocês pensarem em como abordar, como resolver. Deixar as máquinas fazerem o trabalho duro, as pessoas devem trabalhar em relacionamentos. 85% das interações serão feitas sem intervenção humana. Isso aqui é muito alto, mas é uma aposta em tecnologia para automatizar os serviços. O que é automatização? Existem tecnologias mais avançadas, mas eu vou desde a básica para, de repente, ter alguns insights aí. Então, por exemplo, uma FAQ, de certa forma, é uma automatização. o cliente, ele navega, ele tem uma dúvida. Porque, às vezes, ele entra num site, se você navegar lá depois, aí já vai direto num formulário de e-mail. Quantas pessoas vão mandar uma... Ah, embrulha para presente? Tem uma dúvida. Se eu mandar naquele formulário, se a gente entrasse navegando num site de alguém aqui agora, da plateia, mandados, parar no formulário, quanto tempo vai ser a resposta desse e-mail? X. Uma hora? Não vai, né? Normalmente, 12 horas, sei lá, se é bem, pode ser 48 horas. Mas aí, o consumidor estava com uma dúvida, ele mandou e-mail, saiu. Então, para tratar dúvidas dele, por exemplo, a gente poderia pensar em soluções de dar um alto atendimento. A FAQ é uma deles, soluções avançadas. A gente tem na Assist, existem outras no mercado também. Mas, tipo o chatbot, chatrobô, vocês já viram o conceito? Algumas empresas pecaram em atacar só alto atendimento. Eu vou falar sobre um leque de soluções, mas, assim, a tendência agora é que coisa simples, dúvida simples, uma tecnologia faça sem intervenção humana. É mais econômico, fica 24 horas no site, então, se ele tem uma dúvida, embrulha para presente, posso pagar com dois cartões, tudo isso é um sistema que interpreta dúvida e já traz resposta e vai resolvendo essas dúvidas do consumidor. Qual que é a vantagem disso? Além de economia, quando o consumidor for entrar em contato com o pessoal do atendimento, esse cara tem mais tempo, mais espaço para tratar as coisas que precisam ser tratadas, ao invés de ficar sobrecarregado com dúvidas simples. Então, essa é uma tendência, já vem vindo, a maioria dos sites já tem colocado a tecnologia de alto atendimento, mas, só para também fazer um outro paralelo. Aí, as empresas descobriram, nossa, automatizar é o segredo, porque é bem mais econômico, fica 24 horas, o que eu vou fazer? a mentalidade do cara que não pensa em atender bem, né? Vamos tacar o atendimento nele, esconde todos os canais, tira chat, tira e-mail, tira telefone, se vira na minha fac. Ou seja, também é uma falta de atendimento. Então, a ideia é uma composição mix aí, mas, assim, a tendência maior é para dúvidas, tratar, seja ou em URA ou nesse chatbot no alto atendimento, conseguir resolver sem interação humana. vamos falar sobre cinco práticas aí. Então, um, seja omni-channel, o que é o omni-channel? Às vezes, a empresa, ela já pode estar atendendo em vários canais, isso é multicanalidade. O omni-channel é ter a história do consumidor, do seu cliente, em um lugar único. Então, assim, eu tenho e-mail, às vezes, é um sistema X, o, sei lá, o chat, o Y, já não é o mesmo histórico. No alto atendimento, outro sistema A, B, C, sei lá. Na telefonia, nem registro histórico. Então, para o cliente, parece que a cada hora que o cliente liga, é uma pessoa nova ligando. Então, a ideia do omni-channel é você conseguir centralizar o histórico dele em um lugar só, e aí ele se sentir bem mais recebido. Ele sabe que ligou lá, que comprou o produto X, enfim, o atendente já sabe tudo. Aí tem um dado de consumidor, 82% prefere empresas que oferecem múltiplos canais integrados para o consumidor. Amplia os canais de alto, desculpa aqui que cortou, mas amplia os canais de alto atendimento. Então, essa ideia que eu falei da automatização, existem algumas formas, mas é quanto mais você deixar o cliente na autonomia do negócio. Um outro exemplo que me veio à cabeça, quando você vai em concessionária de carro, não sei se vocês já repararam que o vendedor hoje, ah, qual que é? Quanto faz? quilômetro por litro. Aí, normalmente, o vendedor te leva até o vidro do carro e mostra numa plaquinha lá, não sei se é, nem sei se é metro, sei lá, que órgão que é, que aí ele fala, tá aqui, tá escrito. Vocês já viram isso? Porque antes ele falava, ah, esse faz tanto por litro, é o vendedor falando. Quanto mais autonomia o consumidor tem de olhar o produto lá, ver a informação, ele se sente mais seguro numa coisa que é escrita, porque ele sabe que é a empresa que tá falando. Então, a ideia de ampliar os canais de autoatendimento é dar informação e deixar o consumidor no poder do atendimento também, tá? Não é só o preço de produto, mas é na história de como vai ser, política e tudo mais. 98% dos brasileiros esperam que as empresas ofereçam canais de autoatendimento. Um outro exemplo aqui, por exemplo, banco. Se você entrasse numa agência bancária hoje, aí você entra, quer sacar dinheiro. Imagina se a sua agência não tivesse autoatendimento. Aí você entra e vai ficar na fila toda vez que você vai sacar dinheiro. Ou, numa fila, toda vez que você quer tirar um extrato, por exemplo. É inviável, é surreal. Não existe, né? Então, o que os bancos fizeram? Você entra na agência, primeira coisa, autoatendimento. Se eu quiser sacar extrato, eu me resolvo. Mas se eu precisar, eu tenho um atendente disponível para fazer operações complexas. No e-commerce, muitas vezes você entra num site, não vamos fazer exercício agora, mas se entrasse em algum site, você entra, você dá de cara com um formulário de e-mail. É como se eu estivesse indo lá tendo que falar com o atendente de uma forma bem lenta. Aí outros oferecem já o canal disponível. Ah, meu telefone está estampado lá. Mas é como se você, no banco, invertesse. Deixasse o atendente na frente e o autoatendimento lá atrás. Então, todo mundo ia entrar no banco e ia ficar na fila dez horas lá para falar com o atendente para pegar algo simples. Então, a ideia dos consumidores preferirem o autoatendimento é porque a gente já está, é muito rápido, a gente quer as coisas rápido. Tem uma dúvida, sei lá, de um site de viagens. Minha filha de cinco anos pode ir. Eu quero pesquisar lá, perguntar. Uma resposta rápida, eu já me resolvo. E se eu precisar, eu quero que tenha canais de relacionamento. Mas na ansiedade, não dá para a gente não ter autoatendimento e fazer com que eu mande e-mail ou que eu tenha que ligar. Porque eu, por exemplo, seria um consumidor que eu já não tenho o costume de ligação. Aí tem os canais de preferência. Que nem eu, eu gosto muito de resolver, vendedor gosta de falar, né? Gosto de resolver por telefone. Minha esposa, ela só manda e-mail. Eu fico doido, mas tudo que é para resolver, ela manda e-mail. Então, tem que estar em vários canais. Mas sem automatização, todo mundo sai prejudicado. O cliente tem que ligar para vocês, ele pode abandonar. É um custo mais caro, é mais lento. Então, é a ideia. Por isso que eles têm esse estudo de preferência. Identifique cada consumidor como o único. Então, não sei se já tiveram essa experiência também de ligar para uma central, eles já te chamarem pelo nome. e falar que sabem que você abriu um chamado na semana passada. Ou ligar em qualquer negócio que você contrate, uma academia, um e-commerce mesmo, comprou um produto tal. Ah, sei que você ligou ontem para saber do status. E aí eles já sabem, Oi, Carlos, tudo bem? Você ligou aqui ontem? Então, assim, para ele, ele vê muito valor na marca, no respeito. e mesmo com, por exemplo, um problema frequente. Inevitavelmente pode atrasar, inevitavelmente vai ter problemas. Mas se ele sente a confiança de ser chamado pelo nome, é igual o tete-a-tete, o vendedor que vai lá e pede desculpa, ó, desculpa aqui, eu aperto a sua mão, mas eu vou, tem meu compromisso que eu vou, ou pede desculpa de novo, falhei, falhar todos nós vamos, mas essa ideia de tratar o consumidor como único faz um impacto diferente. O cara deixa de ir lá no Reclame Aqui, ele deixa de detonar, deixa de ter raiva. Por isso que lá no começo, até a Vivi falou, mas voltando, é a relação humana mesmo, a gente chamar pelo nome, é de gente para gente. E isso diminui o impacto bem significativo de gargalos que acontecem na operação. 80% diz que as empresas não entram no contexto de suas últimas conversas. É a ideia do looping lá de histórico, né? A gente já falou sobre isso. Mas é legal o dado, é muito alto. É, aqui nessa sala, se a gente vê, se fosse fazer a pesquisa também de levantar a mão, assim, quantas vezes você liga para uma empresa que ela mantém seu histórico como único? É muito raro. Eu estou 15 anos lá, a gente tem 15 anos em atendimento lá na Nelassist. Mesmo assim, mesmo hoje, com toda a informação, são raras as empresas que estão conseguindo ter a história do cliente em um lugar só. Embora pareça simples, é o diferencial, né? Quatro, antecipar e se surpreender. Voltando um pouco no link do auto-atendimento, quanto mais você automatiza, mais tempo você tem para poder fazer ações ativas, né? Então, já se antecipar, por exemplo, nesse caso que a gente comentou, atraso. Se você se antecipar, com certeza, todo mundo se frustra quando tem um problema, mas, assim, concorda que é metade do problema resolvido. Uma empresa já ligou para avisar, ou igual a gente em relações humanas, vai atrasar, você liga para avisar, desculpa, eu vou atrasar, mas antes de atrasar. É um outro impacto do que chegar atrasado em uma reunião. Então, antecipação é um pilar simples, mas que resolve essa relação humana de uma forma muito eficaz, para os clientes aceitarem a marca, os problemas, enfim, e continuar fiel. 92% confiam em uma marca recomendada por outros usuários. A gente falou um pouco sobre a promoção, sobre o... da NPS lá, então, transformar os clientes em promotores da marca. É um exemplo aqui, me veio na cabeça agora, mas, assim, ações simples, por exemplo, não sei se vocês categorizam clientes, mas, às vezes, você tem um cliente VIP, o cara paga X mil, é um cliente frequente, e tem vários consumidores. O que os bancos fizeram? Ele tem a... Sei lá, o Itaú tem o Personal IT, tem a agência normal, você gasta tanto comigo, você vai ser bem atendido, vai ser normal. Se ele gasta mais, vai subindo. E ele tem um nível de atendimento diferente. Existem regras em qualquer sistema de atendimento, de automatização de cliente VIP, por exemplo. Então, se ele manda um e-mail, por que ele vai ser o centésimo da fila, vai, pega o Natal, uma Black Friday, o cara já é seu cliente VIP, ele mandou. Centésimo do backlog lá dos e-mails a ser respondido. Existem regras de priorização, e aquele cliente VIP, ele pode ser... Aqui é só um insight, mas é uma delas. Pode ser priorizado. Se ele é priorizado, o que ele começa a fazer? Ele já é um cliente fiel à marca. Ele começa a ser promotor. Nossa, aquela marca é demais, enfim. Eu consigo... Além de tudo, é rápido. E ele começa a espalhar para... Então, o marketing gratuito é o promotor. A gente fazendo promotores através do atendimento. Cinco, criar os relacionamentos. É seis vezes mais caro conquistar um novo cliente do que manter um atual na base. Não sei se vocês já viram, é também um dado de marketing frequente, mas se quiserem aí... Depois eu passo as fontes todas dos estudos, mas é muito alto, é seis vezes mais caro conquistar novos. Então, assim, um parêntese aqui que é engraçado. Engraçado, trágico, cômico. A gente teve uma operação que falou com a gente, era uma construtora, nada a ver aí com e-commerce, mas ele estava cheio de outro estado, cheio de reclamação no Reclame Aqui. E aí a gerente de atendimento chegou e ligou para a gente, ah, eu estou desesperado, eu preciso resolver, o histórico é uma bagunça, quero ordenar, falou as necessidades. E aí a gente falou, ah, sei lá, é X. Nem lembro o valor do projeto, X. Depois a gente chuta aqui qualquer valor. Aí ele, ah, não, esquece, o cara aqui não vai aprovar. Foi com uma pessoa lá da minha equipe. Aí eu falei assim, mas como não vai aprovar? Ele nem entendeu o que vai acontecer. Aí eu falei, não, não, para atendimento ele falou que não vai mexer agora, não vai aprovar e tal. E assim, aí eu falei, qual que é o ticket médio da construtora? Era casas populares. Nem sei, mas vamos chutar, 150 mil, cada casinha lá. Ele estava cheio de reclamação. Quem vai comprar um imóvel vai olhar antes as reclamações para saber se compra daquela construtora ou não. Então assim, o valor do atendimento em números, que é difícil, mas é fácil perceber, muitas vezes a empresa, ela investe no marketing, até tem gente que fala, aquele AdWords, o cara está naquela adrenalina, tipo, é um vício ali já, vamos pôr dinheiro aqui, vamos pôr dinheiro aqui. E ele não põe dinheiro no atendimento. Então ele vai trazendo cliente e vai deixando cair pelo ralo. Então, o ticket médio, 750 mil. E o cara não conseguia entender, o empresário, segundo a menina lá, mas só uma historinha aqui, ele não conseguia entender a importância de investir em atendimento e evitar reclamações. E aí os negócios dele, ele ia ter que investir muito mais. Então, é um exemplo que eu acho que a história ilustra melhor, mas o dado é esse, bem mais caro a gente atrair gente nova. Gente, é isso que o tempo estourou. Aí tinha uma finalização aí da jornada, comparando o relacionamento de namoro, flerte, casamento, mas era o finalmente aqui. Que é, só para falar, para não passar os slides, é como o consumidor chega, tem o olhar, igual o namoro, depois ele tem o flerte, ele entra no site, começa a se relacionar. Aí ele namora, tipo, vou clicar aqui, estou gostando, estou sendo atendido. aí ele casa, ele compra, no casamento. E aí tem a fidelização, que é manter o cliente na base através da central de atendimento. É isso, foi corrido aqui, mas espero que tenham gostado aí das informações. Não tem uma verdade absoluta, mas que tenha despertado insights, pelo menos, de ações que vocês possam fazer no atendimento e investimento no atendimento, para não precisar ficar investindo em marketing frequentemente. Tá bom? Obrigado pela atenção. Tchau. 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 Tchau.